Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consumo Orgânico. Eu me chamo Miguel e, bom, no vídeo de hoje eu vou estar passando uma planta para vocês muito bacana. Para quem não conhece, o nome dela é Lozna. O pessoal utiliza muito para fazer chá para o estômago, para problemas de gastrite, enfim, problemas estomacais. Existem vários benefícios dela, usos medicinais, mas vamos hoje se limitar apenas ao cultivo. Bom, a Lozna é uma planta ideal para você cultivar. Você que tem apartamento, que tem uma sacada, que tem uma meia sombra, é muito bacana você plantar essa planta. A Lozna tem um pouquinho de dificuldade em tolerar sol quente, aquele calorão extremo. A plantinha é um pouco sensível, ela pode sofrer. Então, se você tem uma sacada onde dá meia sombra, é muito bom para você. Bom, vamos falar um pouquinho do vaso. O vaso é interessante que a altura dele tenha mais ou menos uns 20 centímetros. Eu estou com um problema aqui em casa, que eu estou com poucos vasos e eu sempre gosto de utilizar o que eu tenho. Aqui tem mais ou menos um palmo de altura, um vaso de 2 litros, quase 3 litros, 2,8 litros. Húmus, completei com terra vegetal, húmus de minhoca, fiz uma mistura aí de 30% húmus, 70% terra vegetal. Se você não tiver terra vegetal, mistura a terrinha do seu jardim. Você pode colocar 20% de esterco de galinha. Se você tiver húmus de minhoca, também coloca húmus de minhoca. Se você tiver casca de ovo, enfim. Os adubos orgânicos você pode utilizar em uma proporção mais terra e mais ou menos uns 20, 30% adubo para dar aquela fortificada. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a terrinha em questão de água. É interessante você estar sempre regando ela. Como eu falei, ela sofre um pouco no calor. Então, às vezes você esqueceu ela em um lugar que bate bastante sol. O seu vaso tem que estar sempre úmido, sempre regando essa planta. Claro que nunca vai exagerar, nunca vai deixar ela embaixo da água, né pessoal? Sempre nos extremos você vai ter problema. Terra sempre úmida. A adubação dela você pode fazer a cada mês, né? Ela é uma planta perene, então você vai estar sempre tendo o que colher, né? Vocês podem ver ela tem um tamanho legal. E novas brotações, olha que legal. Ela começa a ter algumas brotações. Como você vai plantar ela? Você pode fazer... Usar aquela sementeira de copinho, copinho descartável, que eu sempre ensino aqui no canal. Vocês podem ver. Vocês vão plantar por semente. Ou vocês podem fazer por divisão de toiceira. Seria a divisão aqui das raízes dela, né? Se você tiver algum amigo que tenha aí na casa dele, no sítio dele. Você pode fazer a divisão das toiceiras. E você pode fazer por estaquia, né? Que é a questão de você arrancar um galho, fincar e se enraizar, você tem uma planta nova. Bom, você fez pela semente. Cubra a semente com a terrinha. Vai regar, deixar sempre úmido. E vai ocorrer a germinação. O ideal, o que eu sempre indico, é que esse tipo de planta, que demora um pouquinho mais a crescer, você pode comprar mudinha. Você vai numa floricultura, nessas lojas que vendem plantas. Você pode comprar mudinha, ela vem no saquinho, ela já produzindo bem bacana. Você vai pagar aí o que? Dois reais no máximo. E depois você pode fazer a multiplicação delas. Seja por estaquia, divisão de toiceiras. Enfim, é muito interessante você fazer isso. Fez o plantio. Cada mês você está colocando aí o mus de minhoca ou o esterco de galinha, um pouquinho para dar aquela fortificada. São essas as dicas que eu vou dar para vocês hoje. É uma planta muito legal. Se você quiser saber o lado medicinal, eu recomendo você a pesquisar. A loja tem bastante propriedade. Ela é muito utilizada há muito tempo mesmo. Planta perene, que vai sempre estar produzindo para você. O pessoal usa as folhas para fazer chá. Muito bacana. Espero que você tenha gostado dessa planta. Se você não conhecia essa planta, pesquisa ela, veja a fundo e tenha na sua casa, que é uma maravilha. Mande esse vídeo para os seus amigos. Compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. E é isso aí, meus amigos. Vamos começar com uma boa semana, um bom começo de ano, plantando bastante. Beleza?